Eu queria cantar pra você Você faz o jogo que a mágoa te ordena Que as palavras são folhas ao vento Não podem dizer que chorar vale a pena Mas nos palcos dessa solidão Sem você na plateia ninguém vai me ouvir E por mais que eu aumente o som Você de braços cruzados Não vai me aplaudir Sei que as frases são balas perdidas Que alguém deixou cair Entre os pãos das poltronas Tenho silêncio ao bilhete de entrada Do arrependimento de quem abandona Vem que a boxa aberta Que a entrada é franca Que a dor de uma saudade só um beijo arranca Que a banhão é um petisco para o coração Que ama Vem que longe dos seus olhos qualquer filme é triste Se a solidão me valha o amor insiste Em decorar os palcos pra outra canção Mas nos palcos dessa solidão Sem você na plateia ninguém vai me ouvir E por mais que eu aumente o som Você de braços cruzados não vai me aplaudir Sei que as frases são balas perdidas Que alguém deixou cair Entre os pãos das poltronas E o silêncio ao bilhete de entrada Do arrependimento de quem abandona Vem que a boxa aberta Que a entrada é franca A dor de uma saudade só um beijo arranca Que a paixão é um petisco para o coração Vem que longe dos seus olhos qualquer filme é triste Se a solidão me valha o amor insiste Em decorar os palcos pra outra canção Vem que a boxa aberta Que a entrada é franca A dor de uma saudade só um beijo arranca Que a paixão é um petisco para o coração Que ama Vem que longe dos seus olhos qualquer filme é triste Se a solidão me valha o amor insiste Em decorar os palcos pra outra canção Outra canção